Olá, você acompanha conosco uma entrevista com o senador Hélio José, na verdade essa é a continuação de um argumento que nós gravamos, está disponível na nossa página do Senado Federal, na página da TV, uma primeira entrevista que nós fizemos sobre uma audiência pública de autoria do senador, que reuniu aqui, não era nem uma audiência pública, chamamos de audiência pública, sim, né? Uma audiência pública, sim, na Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos, que nem aconteceu fisicamente na comissão, não. Foi no plenário Petrônio Portela. Foi no Petrônio Portela, teve uma audiência muito grande, né, senador? Lotou, é um assunto que mexe com a nossa cidade, talvez você seja de outro estado nos acompanhando, esse é um assunto um pouco mais local. Mas é uma questão relacionada a como acomodar a população, é um desafio, como acomodar uma população numa cidade tão pata como a nossa, que continua crescendo, né, senador? Com certeza. E acabou enfrentando problemas porque, se você recordar ou mesmo olhar na nossa página da internet, tem áreas do Distrito Federal que não estão bem regulamentadas, que ficam ali numa situação indefinida. E isso vai gerando uma ocupação também menos planejada, né, senador? Com certeza, Tânia. Eu quero cumprimentar você, cumprimentar nossos ouvintes da TV Senado, né, as pessoas que nos assistem, e dizer que essa audiência pública é uma audiência pública muito importante para o Distrito Federal, porque mexe com dois milhões de pessoas na nossa cidade, praticamente, né, Tânia? Porque, igual nós falamos da vez anterior, nós temos por volta de 500 mil pessoas morando em condomínios, 500 mil pessoas morando em cidades que não têm sua escritura pública, e indireto, isso direto. E, indiretamente, todos nós ou temos um empregado, ou temos um amigo, ou temos um irmão, alguém que mora nessa condição. Então, dobra-se essa quantitativa por volta de 2 milhões de pessoas atingidas em pleno sofrimento e Brasília estagnada. Brasília não podendo crescer, não podendo fazer com que o comércio gire, porque as pessoas não têm a escritura pública para poder fazer um empréstimo bancário, não têm condições de fazer financiamento, não têm a paz para poder construir de forma adequada a sua residência, o seu comércio, o seu negócio, né? E aí, também, sem regularização do bairro, vamos dizer, as áreas que vão estar sendo destinadas para delegacias, postos de saúde, escolas, também ficam comprometidas, né, senador? Ficam comprometidas, a população vai ocupando os espaços de forma não adequados, né? Então, nós tivemos essa audiência pública ocorrida no último dia 15, no último dia 5 de dezembro, ela foi muito concorrida. Nós tivemos o plenário lotado o tempo inteiro, tivemos uma presença do plenário Petrônio Portela, é o maior plenário do Congresso Nacional, com 650 pessoas. Mesmo assim, lá fora, formou-se fila de quase 500, 600 pessoas lá fora que gostariam de adentrar, mas que não foi possível devido às preocupações com a segurança, devido à falta de espaço para adentrar ao recinto. Eu, inclusive, fiz questão de gravar um vídeo agradecendo, cumprimentando a todos pelo grande interesse despertado por esse assunto da regularização fundiária, porque é um assunto que está afringindo a dignidade humana, porque a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 11, inciso 45 e artigo 6º, caput, ela está sendo fragorosamente violada em algumas situações, quando as pessoas têm sua residência demolida, sem uma devida notificação prévia, sem um devido processo legal, sem a devido cuidado constitucional de cumprir aqueles preceitos básicos, que é o direito à moradia, que é um direito social previsto, inclusive até acordos internacionais, tipo o Pacto de São José da Costa Rica, sendo violados, está certo? Então, por isso é que teve a participação de todos os convidados, os 25 convidados, foi uma audiência pública muito longa, foi a audiência pública mais longa desse ano no Senado Federal, ela durou de 2 horas da tarde, 14 horas, até as 21h30, sempre com o plenário cheio, com a presença de todos os convidados do GDF, da União, do Judiciário, do Ministério Público e da sociedade. Juntou-se todos para debater a importância de se construir um pacto, um pacto pela paz, um pacto para juntos construirmos um novo TAC, o Termo de Ajusto de Conduta, que viabilize Brasília sair dessa situação que se encontra. Porque, Tânia, você como moradora dessa cidade, você deve se encontrar com várias pessoas que você conheça, que moram em condomínio, que moram nessas cidades, tipo, por exemplo, Paranual, uma cidade antiga, São Sebastião, Itapuã, cidades bem antigas que não têm escritura pública, nenhuma casa tem escritura, o comércio não tem nada, e cidades até mais novas, tipo Sol Nascente, Pôr do Sol, Morro da Cruz, Porto Rico e vários outros bairros do Distrito Federal que não têm sua escritura pública além dos condomínios. E nessa audiência pública, alguma luz no fim do túnel, alguma coisa... O de positivo, Tânia, é exatamente isso que ele tem que dizer à população. Primeiro, que o representante do Ministério Público, do MPDFT, ele deixou claro que vê com bons olhos a necessidade de se reconstruir um novo TAC, um novo Pacto pela Paz, deixou claro que o Ministério Público do Distrito Federal não tem dificuldade em mediar, em topar a fazer essa construção. O TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entende, na declaração do seu representante, doutor Carlos Divino, juiz que veio representar o TJDFT aqui, que o melhor caminho é exatamente a construção desse Pacto pela Paz, que nós paramos dessa praça de guerra que nós estamos vivendo em algumas cidades do Distrito Federal por falta dessa regularização fundiária, e que seria muito oportuno para o governo do Distrito Federal e para os órgãos da União caminhar para uma solução desses fatos, porque o governo do Distrito Federal tem dito a todos os cantos que não tem recurso para poder pagar funcionário público, para poder fazer com que a máquina funcione de forma adequada. E essa construção desse pacto, onde as pessoas poderiam pagar o preço da terra nua, já que toda a benfeitoria foi feita pelas pessoas que compraram de boa fé as questões em condomínios ou até nessas próprias cidades onde residem, os condomínios, por exemplo, onde a pessoa tivesse que pagar, que pagasse a preço de terra nua, que teria esse recurso que entraria no caixa do GDF, que poderia sanar essas questões, que teria a questão da circulação da mercadoria, além do nosso comércio de Brasília, que hoje Brasília está amargando 270 mil desempregados, poderia poder ter um incremento, uma geração de emprego e de oportunidade. Então, nessa linha, os órgãos da União, a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, o INCRA, o ICMBio, o IBAMA e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, se mostraram todos solícitos, todos dispostos a colaborar no que for necessário para ajudar na construção dessa regularização fundiária do Distrito Federal. Teve-se também, além do Ministério Público e do ATJ e dos órgãos da União, a sociedade toda reivindicando e aclamando por isso. Houve-se da parte do GDF ainda uma certa resistência. Inicialmente, o representante oficial do GDF, que foi a senhora Bruna da GFIS, veio colocar que achava que não tinha que fazer novo PAC, novo TAC, que já tinha um TAC feito há nove anos atrás. Mas ficou claro que esse TAC está totalmente ultrapassado, está certo? E da reunião, teve a presença também do GDF, do presidente da Terra Cap, do secretário de Direitos, do secretário de Meio Ambiente, do secretário de Habitação do Governo do Distrito Federal e do secretário de Agricultura. Ficou claro, todos esses secretários do GDF, a preocupação também do GDF em estar tentando uma solução. Então, isso também foi positivo, já que o GDF mandou praticamente seu primeiro escalão completo. Só não veio o governador, que mandou a representante oficial. Ficou claro para a GFIS que essa política troglodita da violência não funciona, que nós temos que arrumar um meio termo mediado e negociado para superar o impasse que nós encontramos no GDF. E nessa linha, eu como presidente, como orada dessa sessão, dessa audiência pública, encaminhei a necessidade do senhor governador do Distrito Federal nos receber, todos aqueles convidados, os 25 que participaram da audiência pública, mais os 10 do plenário que fizeram o uso da fala. Então, dá um total de 35 pessoas para juntos sentarmos e discutirmos uma minuta desse pacto pela paz no Distrito Federal, desse pacto pela... E quando que isso deve ser feito, senador? Ainda esse ano? Olha, eu estou entrando em contato com o gabinete do governador do Distrito Federal, que ficou de me dar a posição de que data a gente vai fazer essa reunião. Eu aguardo para até no meados da próxima semana, semana que vem, porque você sabe que os trabalhos do Senado aqui, nós temos um dia que é dia 15, que deve ser o último dia nosso antes do recesso. Então, espero até dia 15 que a gente realize ou esse café, ou esse almoço, ou esse encontro, que pode ser aqui no Senado, que pode ser lá na sede do governo do Distrito Federal, ou em outro lugar, desde que nós possamos sentar todos a uma mesa. E aquela proposta que foi ali sugerida, de uma minuta, de um TAC, possa ser trabalhada para que a gente possa avançar nessa pacificação. Bom, o nosso tempo aqui já começa a se esgotar, mas nós vamos fazer a mesma coisa que nós vamos fazer outra vez. A gente já encerra essa entrevista combinando que depois desse encontro, aí o senhor dá mais uma notícia aqui para a gente, né, senador? Com certeza, Tânia. Eu quero agradecer a você, agradecer a TV Senado por estar fazendo essa grande contribuição com o Distrito Federal, porque hoje esse assunto da regularização fundiária é o assunto que cala mais fundo no coração dos moradores de Brasília. Então, muito obrigado a você e aos nossos ouvintes. Nós é que agradecemos a presença e agradecemos a sua atenção, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse, o programa anterior que fala do mesmo assunto, né, senador, ou outro dos nossos programas, aí você vai no endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima!